Aqui embaixo, mano. Tá filmando? Tá filmando, é? Descendo os locais de instalação da bomba. Peraí. Ah mano, vocês me mandaram? Ah, achei que vocês me mandaram um site. Granada! É, o que eu tinha era tipo isso aqui, mano. Você dá o upload main mais, aí você põe aquele site. Faz ele... Tá com os caras. Peraí uma página. É outro, eu tenho que ver o nome dele. É outro. E aí, caralho, mata o cara aqui. Deixa eu mexer meu cara, só pra não ser inativo. Peraí. É um, porra. É um não, cara, é um. Bomba plantada. Lançando granada. Ah, cara... É um ou dois? É um, rapaz. Ah, cara... É um ou dois. Ah! É um ou dois? Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou a nossa equipe. Olha ele, manda aí. Descenda os locais de instalação da bomba Início da rodada Tô morrendo O mexe que tá dentro do container O mexe que tá dentro do container Cuidado Granada Não, mas tem outro mexe Cara o container aqui Granada Mexe que dentro do container Tem que ter Tem que ter Não conseguiu se morrer Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Início da rodada É um Por parte do container Granada É dois, é dois Olha que sniper de flor Não 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 Pra um Cara É cansado que a gente vinha aqui Cara Não tem nem vinha aqui É dentro Dentro do buraco tem Ah mano Esses O cara nem liga Desculou É um ou é dois velho? Eu acho que é dois Marca aí Onde? Onde tá esses caras? Obrigado Eu tô aqui dá uma vez Obrigado Obrigado Tá ali ó Essa mais não Por favor Obrigado pela ajuda Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Pra vocês não tá travando aí não? Defendo os locais de instalação da bomba Tá travando Início da rodada É meio lagado aqui Eu tô indo e voltando Sei lá esse mapa aqui eu nunca gostei Granada! É dois É dois Sai da minha frente Acho que ninguém gostou esse mapa O cara que atacou Tem um buraco 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 Não foi nada Tem um buraco Opa deu Aí a bomba tá na casa abaixo Lançando o granada Pissão Vambora Bomba tá na casa abaixo Então dá fé aí snipe Lá no fundo Vem cá Quer vim cá? Caso acima? Daqui não vai subir Não vai desgraçar A vida vida Então vamos Eu vou matar Sai dele Vai voltar Valeu Nossa eu errei tudo Como eu sou doente Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Caralho velho Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Eu acho que eu sou doente Eu acho que eu sou doente Eu acho que eu sou doente É um É um Eu acho que tá um Granada Vai matou Tá aqui ó Tem um buraco Corredorzinho Tá ligadão Valeu 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 Puxa 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 A cada do cara tem 5 balas A mais Tem de assist e tinha matado Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida É isso mesmo Agora tá somando Prepare a bomba Ixi Início da bomba adquirida Granada Lançando granada Não Não Falei 2 Ah a bomba A bomba tá vindo pra um Ah não Mas um papel Eu acho que eles custam Enerbum Vou subir ali no quarto Ah não Ele falou que ele tá vindo Tá vindo pra um Tá vindo pra um Tá vindo pra um Ah não Tá vindo pra um Tá vindo pra um Ganada Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da bomba adquirida Triste Sai 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 Eu Sofri ali Peraí Peraí Rafaela Peraí 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 Tá no caminhão Tá no caminhão José Vai snipe Vai snipe Vai Boa boa Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Prepare a bomba Mas ele tava no caminhão Ok Início da rodada Bomba adquirida O cacau Os caras estão parados, vamos lá todo tempo né O cara vai ficar parados lá todo tempo né Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Plante a bomba Início da rodada, bomba adquirida Tá me dando mais dano na arma Aí, a gente fica no dia que a gente fica atrás aí, ó Tô sem granada nem a unha Tô sem granada desde ontem Planta com visão pra cima aqui, ó Bomba plantada Nossa, mano Ah, tinha Tá filmando? Tá filmando? Aí embaixo tem um sniper Tem sniper e o rapaz Tem que fazer a barra carretando, viu? Pode Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Plante a bomba Início da rodada, bomba adquirida Dançando granada, granada Granada Dançando granada Nançando granada Gan Muniz Eu já tenho embego! Valeu! Fácil! Fácil! Ai! Tem snipe fuzileiro no trilho! Ó, snipe ali! Vai ressar, vai ressar tudo! Bomba plantada! Vai no Ronaldo, no Ronaldo! Ressona no trilho! Equipe inimiga eliminada! Rodada bem sucedida! Descendo os locais de instalação da bomba! Início da rodada! Tenho certeza! Vem cá, médico! Vem cá! Vem cá! Vem cá, médico! Vem cá! Vem cá! Vamos lá! É nada! É dois! Se o cara estiver ali avançado, a gente mata! Se o cara estiver ali avançado, a gente mata! Se o cara estiver ali avançado... Ele tá passando a cabeça! Vem sim correr, né?! Vem… Não! Vem a do! Ah, meu Deus! Tá tudo bem! Vem cá! Tô louco! Peguei um single! Cadê? Cadê? Ta em cima Ta em cima ai Agora o granada Noção do granada O outro eu não sei Ah vei ta em cima também vei Vou fazer um highlight O cara ta me dedurando aqui Ele já sabe que ta aqui Os dois estavam em cima vei Ó ta em cima dentro daquele Eu sei a bomba a bomba aqui ó Ele é onde pega o pé Vai avançar em ti ai ó Eu to esquerdo To esquerdo Direito agora Perdemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Esqueci do nosso equipe É dois Dois Vamos Granada Já morreu também Já morreu também Sai mano Sai mano Tem buraco Passou buraco Sai tudo aqui Gente que saiu da casa gosta Dois Tris 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 Dá um catch dois aqui ó, dá pra nós subirmos em cima rapidão Tem um buraco aqui Ah, eu travo aqui mano, já tem gente aí? Tem um cubileiro ali Granada! Eu taquei a granada, ta com a granada aqui, vai lá porra Caramba, o médico veio me dando rasteira aqui ó Não ta em cima também? Eu só vi fuzilirmo Tô lá com o Guilherme mano Ah, meu Deus mano Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Pra fechar com o carro do outro